O carro cruzou com a gente, eu olhei, o motorista olhou, o terceiro homem olhou, o moleque tava pilotando, o moleque é um cara de vinte e poucos anos, cumprimentou, e não olhou de boa, e a barca passando, eu olhei, rapaziada, eu olhei pro motorista, botei o senhor pra minha cara, você gostou? Gente, esse vídeo caracteriza exatamente o que acontece na polícia, e isso que ele vai falar agora, é o que exatamente dá para a justiça a obrigação de soltar bandidos, esse cara, ele era da Rota, se não me engano, tá? E ele é da polícia ostensiva, e a polícia ostensiva, ela não pode simplesmente parar um carro sem nenhuma denúncia, ou sem uma fundada suspeita, e aí o povo fala, pô, o poder judiciário, o poder judiciário solta muito bandido, solta porque esse tipo de policial faz isso aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês, olha, entendam. O carro cruzou com a gente, eu olhei, o motorista olhou, o terceiro homem olhou, o moleque tava pilotando, o moleque é um cara de vinte e poucos anos, cumprimentou, e não olhou de boa, e a barca passando, eu olhei, rapaziada, e aí eu olhei pro motorista, botei o senhor pra minha cara, você gostou? E aí o terceiro homem, não gostei. Perceberam qual é a fundada suspeita deles? Não gostei. Gostei. Não gostei. Vamos parar o carro porque eu não gostei da cara dele. É esse tipo de merda de atitude faz com que o preso seja solto. Ele vai lá, fala, não gostei. Aí o juiz vai falar assim pra ele, o juiz, por que que você parou o carro? Ah, porque eu olhei pra cara dele e não gostei da cara dele. O juiz olha pra baixo, faz assim, e faz. Vou ter que soltar o cara. Porque você não poderia ter feito essa prisão com esse embasamento. Isso não é embasamento pra prisão. Por mais que o cara esteja errado. Você tá errado. Se ele não gostou do cara, o que que ele tem que fazer? Ele liga pra polícia civil e pede pra polícia civil investigar aquele cara, fazer uma ronda, vai atrás do cara, ou tem que pegar o cara passando a droga, botando a arma na cintura, tem que ter um tipo de prova fundamentada. Agora, se você parou a pessoa, se você simplesmente não gostou, você perdeu a razão da prisão. Porque isso é a lei, é o devido código de processo penal. Você imagina se todo policial que olhasse pra cara de alguém invadisse a casa da pessoa. Imagina a zona que seria. Algum policial que não vai com a minha cara. O que que ele vai fazer? Todo dia ele vai me parar indo pro trabalho. Todo dia ele vai invadir a minha casa pra ver se tem alguma coisa errada. A própria polícia mostrando que ela não tem embasamento jurídico nenhum, que ela tá fazendo uma prisão ilegal, depois de um reclamo. Cara de vinte e poucos anos, vou ser o motorista terceiro nome. E aí? Ah, meu, feio, né? É, volta. Quem que é feio? Um monte de gente na rua. O que que é feio? O carro, o cara? E aí? Motorista. E aí, meu? Ah, vamos lá. Ah, demorou, hein? Só que vai na mãe que ele pode correr. Ele quem? Aí você aborda os caras... Por quê? Há um sincronismo dentro da equipe, quando a equipe já tá entrosada. O pelotão tá entrosado. Abordamos o Veloster. Acabou aí já. Acabou aí. Abordagem ilegal. Qual é a fundada suspeita pra você abordar o carro? Pra você parar? Não tem fundada suspeita? O cara não tava cometendo nenhum crime. Você nem poderia ter parado o carro. Essa abordagem já é ilegal. É por isso que, infelizmente, infelizmente, os juízes têm que anular as prisões. É por causa de policiais que fazem esse tipo de abordagem. Se você acha que o cara é suspeito, tem que abrir uma investigação. Tem que ir atrás dele. Tem que esperar. Tem que esperar o cara cometer um crime. Principalmente se você for policial ostensivo. Porque isso aí é o trabalho da polícia civil. Então, querido, você vai me desculpar. Mas se existe uma coisa que faz bandido ser solto, não é o judiciário. É a polícia.